Olá Ana, sei que terminaste o curso de Enfermagem da Escola Superior do Sul deste ano. Porquê é que decidiste então fazer este workshop Primeiros Socorros Pediátricos? Olá, decidi fazer este workshop porque considero importante e acho que há necessidade de sempre aprendermos atualizando os nossos conhecimentos e tendo a parte prática numa situação real é sempre mais fácil para reagirmos e como atuarmos com as crianças, não é? Como enfermeira, que conselhos darias às pessoas que porventura pudessem se encontrar numa situação de perigo com um bebê ou com uma criança? Para quanto mais conhecimento tiverem e procurarem ajuda, nem que seja fazer estes workshops ou mesmo a pesquisar, não sei de que forma for, ou procurarem um profissional, é sempre bom termos o conhecimento para sabermos como atuar numa situação de emergência. Achas que este workshop são uma mais-valia para a sociedade? Acho que sim, sempre. Tchau, tchau.